Música E nós continuamos conhecendo Crucilândia com o seu João Crente. Papo bom, agradável, sempre muito alegre. Ele nos levou a um lugar que chama Campestre de Baixo, a 5 quilômetros do centro da cidade. Lá, temos a sorte de encontrar o Zezinho, caboclo da região, que conhece tudo por aqui e vai nos levar até a Biboca, um lugar que eles falam que o rio desaparece misteriosamente. Eu não estou confiando muito nessa história, porque o seu João exagera tanto que eu não acho que esse rio vai sumir. A gente continuou pela mata, o seu João como sempre, bem disposto, abrindo o caminho com o facão, para a gente passar rumo a esse lugar misterioso. Na hora que nós passamos pelo rio, eu quase caí. Mas não tem problema não, a aviação Cipó é assim mesmo. Muita emoção e esforço para levar o que tem de melhor e mais misterioso de Minas para você. Continuamos viagem e vamos chegar à Biboca. Será que existe mesmo esse segredo? Chegamos, seu João. Essa é a Biboca? Essa é a Biboca. Por que tem esse nome? É porque aqui é um químio, né? É uma grota, como se diz, cheia de pedra, onde tem umas cachoeirazinhas, onde o rio vai descendo e vai sumindo aos poucos e vai sumindo no meio da pedreira. Aqui ele desaparece? Até desaparecer, por completo. Achei que era conversa do senhor. Não, é verdade, eu não falo mentira. Nem aumenta um pouquinho? Não. É um lugar que parece que teve uma explosão, né, seu João? É, com certeza. Em algum momento aí da vida da terra, essas pedras se soltaram aqui, ou teve uma grande enchente, alguma coisa do gênero. Com certeza. Aí ela chega aqui, ó, ela vem nessa direção aí que vocês estão vendo, debaixo das pedras. Aqui ela continua, muita água. De repente, o rio desaparece. O seu João estava falando verdade e verdadeira. Olha só, aqui é o ponto final do rio. E do lugar que o nosso cinegrafista está ali, ó, dá pra ver direitinho. O rio acabou. Só tem pedra, areia e terminou o curso do rio. Seu João, uma falta de água que a gente está vivendo aí no mundo inteiro. O rio é acabado com a dama. Não. Mas ele volta, né? De jeito nenhum volta. Vamos lá mostrar pro povo? Vamos, ele aparece mais embaixo. Ele está só brincando com a gente. Daqui a pouco ele dá as caras de novo. E eu trouxe uma água boa aqui, queria que o senhor tomasse também. Uai. Água viva? Vamos embora. A água mineral viva, gente, é a mais leve do Brasil. Excelente pro funcionamento do organismo, principalmente do Zins. E você pode tê-la no galão de 20 litros. Saúde pra toda a família. E ser um distribuidor. Se na sua cidade ou no seu bairro não tiver um, pode ser um parceiro da Água Viva e da Aviação Cipó. E tá gostosa, viu? Boa demais, né? Tá muito boa. Agora eu quero que o senhor atravesse com a gente aqui pra ver essa água voltar. Vamos embora. O rio acabou, gente. Será que ele vai voltar? Vamos lá na frente ver. Vamos embora. E nós estamos aqui pra conferir a caminhada da serra no condomínio Vale da Serra, em Betim. Um novo conceito de morar aqui na cidade. Muitas pessoas vieram conferir como que a área verde aqui do condomínio é bonita. E entre elas, um dos convidados, o Renzo. Tá bom, meu amigo? Tudo bem, Toledo? Prazer. Prazer é meu. Renzo, você veio a convite de um proprietário. Conta essa história pra gente. Bom, eu vim através de um proprietário. Eu fui convidado pra conhecer o condomínio Vale da Serra, né? A primeira impressão que nós tivemos aqui foi uma impressão muito agradável. Estamos aqui em puro, a natureza. E você mora onde? Eu moro em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, né? Gostou, tá interessado. Depois dessa caminhada de mostrar toda a estrutura do condomínio, a área verde, você ficou mais animado ainda? Fiquei mais animado, sim. E com certeza nós vamos aí negociar, né? negociar pra gente adquirir um lote aqui no condomínio também. E a vida agitada nas grandes cidades, muita movimentação. Hoje a gente trabalha demais. Você é engenheiro, sim. Nada melhor do que ter um lugar desse pra descansar, pra poder colocar a saúde em dia. Com certeza. Com certeza. Aqui a gente vir morar aqui e passar o final de semana junto à família, não tem coisa melhor. E nós já fizemos uma parte da caminhada, vamos terminar a próxima agora. E o que você achou das trilhas que foram construídas aqui pra caminhada? Muito interessante. Diferente de outros condomínios que a gente faz a caminhada, essa área de lazer, a área de calçamento, aqui não. Aqui nós estamos direto com a natureza e isso é muito importante, nos traz muitos benefícios pra saúde. Tá ótimo. Muito obrigado e você faça como o Renzo. Venha conhecer. Porque aqui tem mais de 60% de área verde. E você vai adorar. A gente está de volta aqui ao Aras SRM em Crucilândia com o Totó pra fazermos a paeja mineira, não é isso? Caipira. Caipira, é isso mesmo. É mineira, caipira tá no mesmo barco, né? Nós já demos uma adiantada aqui, Totó. Você fritou o bacon e o tirou da panela. Da panela. Sobrou um óleo, né? Que eu vou agora fritar o resto dos ingredientes de carne da paella. Então você tá com aquele óleo reservado ali do bacon. Tá até muito quente, né? Pode pôr primeiro aí. O que você quer colocar? Vamos colocar a linguiça semidefumada. Beleza. Então agora, gente, o Totó vai fritar ali na gordura do bacon a linguiça semidefumada, o lombo defumado, o frango, a costelinha defumada e o lombo fresco. Essa parte é muito fácil, é só fritar. Tem tempero em algumas das carnes? Somente no lombo fresco e na coxa e contra-coxa frescas. Do frango? Do frango. Os defumados já vêm com tempero? Já vêm com tempero. É só dar uma selada nessas carnes. Então agora é só fritar? É só uma fritada rápida com eles. Tá ótimo. Nós já fritamos todas as carnes. Agora o que você vai fazer, Totó? Eu vou fazer a cama da paella. Tá jóia. Você deixou toda aquela borra ali. Isso, a essência. Aquele sabor na panela. Vou pôr um pouquinho de óleo. Azeite, né? Para não queimar. E vou começar a fritar. A cebola. A cebola. É um de cada vez ou você vai coger? Não, tudo. Tem muita gente que frita o alho primeiro, a cebola. Então isso não... A ordem não muda. Não muda o sabor não, né? Não, só se colocar o alho primeiro, você tem que tomar cuidado para ele não queimar. Não mais... Não pode ser o alho torradinho, né? Não, porque ele costuma agarrar. E agora já está na hora de a gente colocar... Pode ser. Os pimentões. Vou colocar os pimentões agora. Aqui agora eu vou ficar uns dois minutinhos só para os legumes absorverem bem o gosto que estava na panela de todas as outras carnes. Com os legumes prontos, o que é que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer montagem da paella propriamente dita. Pode ir lá. Vai fazendo e explicando. Coloca o resto do azeite. Agora você já trouxe uma frigideira gigante. É, uma paella maior. Que é a paella, né? Vamos colocar a cama. Ela está até ali com o caldinho da carne ainda, né? Ficou muito legal. Agora nós vamos vir colocando as carnes. Vou colocar o tablete de caldo de carne para poder... Você joga aí? É, começa o tempero, né? E esse aqui? Esse é depois, na hora que a gente vai com a água, que é o tempero da paella. Vou deixar ele aqui. Você dá uma apertadinha aí, né? É, para despedaçar. E agora nós vamos fazer a montagem, que agora aleatoriamente. Tá. Podemos pegar... Posso pegar, pode? Pode? Mão de cozinheira é sempre limpa, né? Com todas as carnes aqui, agora é água. Agora é água. Qual que é esse ingrediente? Esse é o tempero da paella. A base dele é açafrão. É um tempero espanhol. Colocar as três folhas de louro. Dá uma mexida. E vai esperar ferver um pouquinho. Agora, assim que começar a ferver, eu venho colocando o arroz. Jogando o arroz aqui por dentro. Vou esperar ferver, então. Esse arroz, ele é diferente do normal? Ele é diferente do normal. Esse dá chance para o cozinheiro amador não empelotar, nem empapar. Se colocar o arroz comum, o que que acontece? Pode... Você tem dificuldade para chegar no ponto certo. Ele pode agarrar, pode empapar. Aí você vai dar uma misturadinha para ele ficar todo submerso, né? Isso. Quando submerso, agora ele vai entranhar, né? No meio das carnes. E vamos agora colocando mais um pouquinho da água para até chegar na fervura certa. Quanto tempo mais ou menos? Eu acho que mais de 30 a 40 minutos no máximo. E vai colocando água se seca um pouquinho. E o importante é que quando estiver prontinho, ela está meio molhadinha. Está ótimo. Então agora a gente vai só colocar água aqui e daqui a pouco fazer a finalização e experimentar. E agora chegou o momento de experimentar a paeja caipira que o Totó fez com o maior carinho para a gente, né? Muito bem, Toledo. Com o maior prazer que eu estou aqui para ajudar e parabenizá-lo por esse programa que você tem, que eu sou fã incondicional. E também o carneiro que o Sérgio Coelho mandou preparar para a gente, uma carne super saborosa e saudável. E eu gostaria de agradecer, Maria Alice, de você ter recebido a gente aqui com tanto carinho e nos ajudado a fazer esse programa maravilhoso. A casa está às ordens de vocês, viu? Está ótimo. E também com a gente aqui, a Rejane, nossa amiga de Piracema. Tudo bem, Rejane? Tudo bem, também. Esposa do Ramon, que a gente conhece há muitos anos lá na cidade. E também o Laércio, que veio nos acompanhar aqui nessa deliciosa receita. Um prazer, um prazer. Prazer é nosso. Vamos experimentar, gente? Vamos. Está liberado então. Vamos ver como é que ficou essa paeja caipira. Com tanto ingrediente bom, tem que ficar ruim não, né, Totó? Vamos lá ver. Maravilhosa, Totó. E o que você falou, deixar bem molhadinha mesmo, né? Tem que ficar aquela aguinha lá no fundo, aquele caldinho. Depois ela incorpora no arroz, você precisa ver como é que fica bom. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Toledo. Ficou ótimo, como tudo aqui em Crucilândia. Um abraço, Maria Alice, Rejane, Laércio. E a gente continua com o programa que ainda tem muita coisa legal. Daqui a pouco as considerações finais. Vamos lá, gente? Vamos lá. Pode terminar, porque está bom demais. Obrigada. Você que curte viajar como eu, quando for para o aeroporto, vá de Komotakis. Você pode chamar pelo telefone que aparece na sua tela ou pelo aplicativo disponível no Google Play ou no app Store. Vá para o aeroporto de Conskins ou da Pampulha com a segurança de uma cooperativa com mais de 30 anos de mercado. Cooperativa legalizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. A Komotakis atende de hora marcada. Vocês estão vendo o rio aí desaparecer, ó. Esse é o ponto final dele. O rio de águas claras. O beirão das águas claras. E aqui, ó, ele some completamente. Só tem terra. Que mistério é isso? Eu e seu João vamos mostrar agora? Vamos. Ele vai voltar do outro lado? Vai. Ah, seu João. Ele escondeu para brincar com a gente. Agora mesmo ele vai aparecer. Está escondendo. Está escondendo. Então vamos lá. E você, como sempre, viaja com a gente pelos mistérios e segredos de Minas Gerais. Vamos lá. Vamos simbora. Eu estou lendo. Olha o rio aqui, ó. Ué, não é que ele voltou mesmo, gente? Você falou que ele tinha sumido, é ele aqui, ó. Brincou com a gente. Eu falei com você? E voltou. Eu te falei que ele estava brincando esconder. Está aí o rio aí, ó. Vem comigo, vem de pertinho, gente. Maravilhoso, limpinho. Vou descer lá, cara. Depois dessa terra toda aí, então, gente, a natureza pregou mais essa peça na gente. O rio, a água limpa, volta aqui para o seu leito, ó. Ei, seu João, que mistério, hein? Ele brota aqui de novo? Está vendo? Está vendo como é que é a natureza? E eu achei que era conversa piada do senhor. É caprichosa, não é? Caprichosa. Eu achei que era conversa do senhor. Não, eu não falo mentira, ó. Porque, ó, ele já falou que o amigo dele levou o enxame de abelha de Crucilândia até Brumadinho. Que ele já pescou o rote aqui depois dele cair lá em cima. Eu não estava acreditando nisso. Não, mas é verdade. É verdade? Agora, tudo que o senhor fala é verdade. Eu não falo mentira. O rio desapareceu e voltou. O segredo da natureza aqui de Crucilândia é que eu convido vocês a conhecerem. Aí, vindo aqui, procure o seu João Crente, que eleva a pessoa para o passeio. Ah, com certeza. Combinado? Com certeza. Eu estou aí, bom, bonito e barrigudo. Seu João, muito obrigado por nos acompanhar. Você é uma figura incrível. Não seja por isso. Muito bem-humorado, 78 anos, e dá aula para a gente de força, de jovialidade, de entusiasmo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. E vocês estão conhecendo Crucilândia com as pessoas que realmente sabem como a cidade é, como o seu João. Em meu nome, em nome de Crucilândia, eu agradeço a toda a equipe de estar aqui prestigiando o nosso município. Está ótimo. É uma honra para nós. E essa aqui é a biboca, onde a água some e reaparece. E essa aqui é uma honra para nós. E essa aqui é uma honra para nós.